Música Pois é, com certeza você adorou esse pacote da João Cachoeira Como você viu tem coisas muito legais, preços muito legais E você já pode vir, já tá aberto, né? Já pode, já tá aberto, agora que você anotou tudo Registrou os telefones, endereço certinho Vem pra cá, pra João Cachoeira, que tem várias lojas pra você Comprar numa boa, com maior facilidade Não se enganem, as lojas que estão anunciando Tem a nossa faixa Shop Tour, que você já conhece Então, nossas ativitações Entra nós que estão com a gente fazendo promoção Porque é lá que o preço tá baixo, tô certa Certíssima, vamos às compras, então? Vambora Música